Já a felve, que é um outro vírus que também faz a depleção do sistema imunológico, ele é chamado de leucemia viral felina. Esse vírus também ataca o sistema imunológico, mas ele vai afetar também os linfonodos, o baço e o timo, que são órgãos linfóides. E ele vai ficar muito mais predisposto a apresentar, por exemplo, um linfoma, uma neoplasia, um linfoma é uma neoplasia também, e leucemias, que é justamente a diminuição do número de hemácias, vai ter diminuição do número de hemácias, do número de plaquetas, do número de glóbulos brancos. Na felve, a transmissão se dá pelo contato da saliva com outros gatos, ou até mesmo ele compartilha os mesmos potinhos alimentares de água. Então, é uma doença, na verdade, é um vírus que é fácil de ter essa disseminação, principalmente quando você tem um lugar onde você tem muitos gatos. Essas doenças conseguem ser diagnosticadas? Sim, a gente consegue, tem testes laboratoriais, tem testes laboratoriais para se diagnosticar a FIV e felve. E, inclusive, se você tiver um animalzinho que for diagnosticado com FIV e felve, caso você queira introduzir um novo animal no ambiente, a gente acaba não indicando essa introdução de um outro animal. Mesmo porque, muitas vezes, você pode desequilibrar o ambiente, aquela harmonia que você tem do gato em casa, introduzindo outro animal, eles podem brigar, podem desestabilizar. E aí E aí E aí